Olá, bom dia. Começa no dia 20 de março o pagamento do novo Bolsa Família. Todos os beneficiários vão receber no mínimo 600 reais. Mais de 1.400 moradias vão ser entregues hoje pelo presidente Lula em Rondonópolis, no Mato Grosso. Exame confirma que caso do mal da vaca louca registrado no Pará é atípico, sem prejuízos para a qualidade da carne brasileira. Sexta-feira, 3 de março, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula relançou o Bolsa Família, o maior programa de combate à fome da história do país. O primeiro pagamento já será feito no dia 20 de março. Isamara hoje tem doutorado pela Universidade de São Paulo. De família pobre do interior da Bahia, ela conta com orgulho sua trajetória e lembra que só foi possível estudar graças ao Bolsa Família. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. As famílias beneficiadas receberão um valor mínimo de 600 reais. Para as famílias com crianças de até 6 anos de idade, tem ainda um valor adicional de 150 reais para cada criança. Um outro adicional, chamado benefício variável familiar, prevê mais 50 reais para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para gestantes. A partir deste dia 20 de março, presidente, 700 mil famílias que estavam passando fome, volta para ser atendido junto com o Bolsa Família. O novo Bolsa Família foi pensado para ajudar novamente a tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar. 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Além de garantir uma renda básica, o novo Bolsa Família busca integrar políticas públicas. O objetivo é facilitar o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e moradia. Para garantir o recebimento do benefício, além de manter os dados cadastrais atualizados, os beneficiados precisam cumprir as condicionalidades do programa. É preciso que as crianças e os adolescentes estejam matriculados e frequentando a escola. É necessário acompanhamento pré-natal para gestantes. É indispensável a atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E as crianças menores de 7 anos devem passar por acompanhamento nutricional. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam deste dinheiro. E o governo publicou uma portaria nesta sexta-feira que estabelece os processos de averiguação e revisão do cadastro único para o período de 2023 e 2024. Famílias com inconsistência nas informações sobre renda e composição familiar e com registros desatualizados vão ser convocadas para atualizarem os dados. E o presidente Lula entrega hoje em Mato Grosso mais de 1.400 unidades habitacionais no município de Rondonópolis. Vamos até lá então. A repórter Sara Kines traz os detalhes para a gente. Bom dia, Sara. Olá, Natália. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui no residencial Celina Bezerra, este conjunto de prédios do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para a população de baixa renda e que vai ser repassado a 1.440 famílias aqui em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. A cerimônia de entrega da Chaves vai contar com a presença do presidente Lula. Essa é a primeira viagem dele ao interior do Centro-Oeste desde que assumiu a presidência e o evento está previsto para começar às 11 da manhã pelo horário local, meio-dia pelo horário de Brasília. E aqui também deve ser feito o anúncio da retomada da segunda etapa do residencial, que vai beneficiar mais 1.150 famílias. O condomínio já tem pavimentação, iluminação pública, creche, escola e UBS. E é grande a expectativa dos beneficiados em deixar de pagar o aluguel e realizar o sonho da casa própria. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara, pelas informações. E 600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. A meta é contratar 2 milhões de unidades até 2026. A entrega do apartamento é o fim de uma espera de mais de 10 anos para Rosiane. Diarista e mãe de quatro filhos, ela conta que é um alívio finalmente se livrar do aluguel e morar na casa que agora é dela. Bem melhor, vou pagar uma coisa, mas é meu. Não pagando todo mês para os outros. Assim como a história de Rosiane, outras 600 famílias ganharam a chance de uma vida mais digna e um novo endereço. Condomínios Flamboyant e Resedá, em Bertioga, litoral de São Paulo. 600 unidades já estão prontas para receber mais de 2.400 pessoas. A entrega das chaves marca a conclusão da primeira etapa do projeto habitacional. Outros 900 apartamentos estão em construção no local. No total serão cinco prédios com 1.500 unidades. Todos com infraestrutura completa, incluindo água, esgoto e iluminação pública. Cada moradia é um emprego direto na construção e três empregos indiretos. É o que mais gera emprego e casa para quem precisa. Com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a meta é contratar 2 milhões de habitações até 2026. Segundo o governo federal, até 50% dessas unidades financiadas e subsidiadas devem ser destinadas à faixa 1 do programa, que atende a população mais pobre. Além disso, famílias em situação de rua serão atendidas. É assim que se trabalha um governo que olha para o povo. É mais emprego e renda como o presidente Lula nos cobra. O IBGE vai finalizar o Censo Demográfico de 2022 na terra indígena Yanomami. A operação do governo federal levará os recenseadores aos pontos de mais difícil acesso no território da etnia. Quanto são, quem são e como vivem os Yanomamis no Brasil? Essas e outras questões serão esclarecidas com o Censo Demográfico. Iniciado em 2022, o levantamento será finalizado no território indígena localizado entre os estados do Amazonas e Roraima. E para garantir que os recenseadores cheguem a pontos de difícil acesso, seis áreas do governo federal, incluindo os Ministérios da Justiça, dos Povos Indígenas e do Planejamento e Orçamento, assinaram um acordo de cooperação nesta quinta-feira. Uma área de difícil acesso, o território é muito grande, as comunidades são muito espalhadas, e o IBGE tem encontrado dificuldades de estrutura, logística, para chegar nas áreas mais remotas. A operação na terra Yanomami vai durar 20 dias, e terá início no dia 6 de março. De acordo com o governo, falta percorrer cerca de 50% do território indígena. E esse trabalho será feito por 38 pessoas, entre recenseadores e militares, que darão apoio logístico. O IBGE, em março, vai contar quantos Yanomamis nós somos. Porque sim, somos nós. É um povo que tem na sua riqueza a diversidade de raças. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o censo confirmará que o Brasil conta com a quantidade necessária de território para a organização dos povos indígenas. Um lugar comum, ideológico, é de que tem muita terra para pouco índio. E se o recenseamento não consegue responder a este preconceito, alguns se sentirão alimentados a continuar a reverberar esta falácia. Nós temos a quantidade de terra que é necessária para a organização dos povos indígenas. E um recenseamento bem feito vai corroborar os direitos indígenas inscritos na Constituição. A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante, produzido pela empresa Taqueda Pharma, é indicado para quem tem entre 4 e 60 anos e tem eficácia de 80%. É a primeira vacina que também pode ser utilizada em pessoas que nunca tiveram a doença. A aplicação será com duas doses e intervalo de três meses entre elas. E o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, falou sobre a participação no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o Brasil aproveitou a participação no Conselho da ONU para mostrar que o país é capaz de contribuir para a promoção e a proteção dos direitos humanos. Silvio Almeida ainda lembrou que a posição do Brasil é pelo diálogo no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. É uma posição que prioriza a abertura de espaços de diálogo, de conversação, de compreensão, que é a única forma, na verdade, de encerrar um conflito dessa proporção. É chamando as pessoas para conversar, mas nunca transigindo com violação dos direitos humanos. Ao citar o caso dos trabalhadores encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas no Rio Grande do Sul, o ministro destacou que vai se reunir com a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Vamos conversar a respeito da possibilidade de uma revisão do Plano Nacional, que foi o segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e verificar como é que nós podemos fortalecer esses aspectos que me referi anteriormente. E, enfim, e aí, obviamente que nós estabeleceremos uma conversa também com outros setores do governo que são responsáveis direto pelas ações do trabalho escravo. E o presidente Lula disse pelas redes sociais que teve uma reunião por vídeo com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e que está disposto a participar da construção da paz e de diálogo. O caso de encefalopatia esponjiforme bovina em Marabá, no Pará, é atípico. Exame em laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal confirmou que trata-se de um caso isolado da doença conhecida como mal da vaca louca, portanto, sem prejuízos para a qualidade da carne bovina produzida no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária iniciou imediatamente a inclusão das informações no sistema para comunicação às autoridades chinesas. Assim que concluído o processo, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país. Tomou posse a nova presidente da FUNARTE, Maria Marighella, disse que a principal missão será recriar a Fundação Nacional das Artes, fundada em 1975. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participaram da cerimônia no Rio de Janeiro. A posse foi na sala Cecília Meirelles, na Lapa, no Rio de Janeiro. Maria Marighella chega à presidência com a missão de reconstruir a FUNARTE, responsável por gerir o setor cultural do país. Nós estamos aqui para fazer política pública, porque arte e cultura estão em toda parte. O que não chega, muitas vezes, é exatamente isso, a política pública, que faz com que algo, um acontecimento, uma dimensão, chegue para todas as pessoas. Porque cultura é um direito, um direito previsto na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, compareceu à cerimônia e falou sobre os desafios do setor. Cada região desse país tem um sotaque de cultura diferente, cada lugar, cada cidade. E cada cidade que acontece, sua ação cultural, sua ação artística, tem ali um elemento de transformação. E é nesses lugares que a cultura vai chegar, porque nós estamos montando um ministério com essa intenção e com essa capilaridade. A primeira-dama, Janja da Silva, também esteve presente à posse. Vocês sabem o caminho que a gente fez aí durante a campanha no ano passado, levando a cultura em toda a campanha. Refundar a Funarte. Segundo a nova presidente, Maria Marighella, esta é a sua missão. O órgão sofreu com a extinção do Ministério da Cultura em 2019. Entre as funções da Funarte, está a de publicar livros e promover eventos artísticos em todo o país. O presidente da Petrobras defendeu alternativas à atual política de preços da empresa, que leva em conta o preço internacional do barril de petróleo. O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço da companhia no ano passado. Na primeira conversa com jornalistas desde que assumiu a presidência da Petrobras, Jean-Paul Pratius afirmou que a empresa vai usar mais de uma referência na definição dos preços praticados no mercado de combustíveis. Eu não vou descumprir regra, mas o PPI é uma abstração, é uma referência. A gente pode usar essa com outra com outra, a gente pode usar três, quatro referências, dependendo da conveniência. O que é importante? O que me pagam para fazer? Defender a empresa, capturar mais mercado, capturar mais clientes, ser a melhor opção do cliente que quer comprar o meu produto. O PPI, preço de paridade internacional, foi implementado durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Essa política toma como base os custos totais de importação para calcular o preço dos combustíveis. Como consequência desse modelo, o preço do combustível é afetado quando há desvalorização do real em relação ao dólar e quando há mudanças no preço internacional do barril de petróleo. Segundo o presidente da Petrobras, a empresa vai buscar o melhor preço para se posicionar no mercado interno. O PPI vai estar em vigor no Brasil? Vai. Para quem? Para o importador e para quem quiser importar. Ele vai ser o preço do importador ou a pessoa que estiver importando. Paciência. Agora, quem quiser comprar de mim e eu tiver para oferecer uma condição melhor, eu vou oferecer, eu não vou perder esse cliente. O governo vai liberar 15 milhões de reais para reestruturar o sistema de defesa do consumidor no país. A meta é combater o endividamento da população. O anúncio foi feito durante encontro de PROCONs de todo o país. A Senacom reuniu no Ministério da Justiça gestores dos PROCONs estaduais, municipais e entidades de defesa do consumidor para tratar de assuntos considerados urgentes. Um dos temas, o valor dos combustíveis. O governo quer um levantamento completo de estados e municípios para saber quais preços estão sendo praticados para o consumidor nas bombas. Será fixado um prazo de cinco dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas. Outro assunto que o governo quer que seja solucionado a curto prazo é a questão do endividamento do cidadão. De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente, 70 milhões de brasileiros estão superendividados. Ou seja, são aqueles que ao pagar as suas contas ficam com um mínimo existencial de 303 reais. E para proteger os mais vulneráveis, a ideia do governo é elevar este valor. O governo vai liberar 15 milhões de reais para fortalecer e restaurar o sistema de proteção e defesa do consumidor no país. Os PROCONs estaduais ou PROCONs municipais que queiram atender consumidores superendividados terão a possibilidade de apresentar um projeto abrangendo, por exemplo, a possibilidade de projetos de contratação de pessoas, compra de equipamentos, de compra de veículos ou campanhas locais que visam orientar os consumidores em cada cidade, em cada estado. A Polícia Rodoviária Federal ganhou o reforço de novos helicópteros que foram apresentados nesta quinta-feira em Brasília. As aeronaves serão usadas em ações policiais, humanitárias e de combate a incêndios. Três novos helicópteros multimissão projetados especialmente para atender as necessidades da Polícia Rodoviária Federal foram incorporados à frota da corporação e vão entrar em ação nos próximos dias. As aeronaves do modelo Koala podem transportar oito policiais e até 1.400 quilos de carga. Os helicópteros têm os recursos de visão noturna e farol de fusca e estão adaptados para ações policiais de patrulhamento, fiscalização, resgate médico e combate a incêndios. Na próxima semana, duas aeronaves seguirão para o Amazonas para apoiar trabalhos humanitários nas terras Yanomami. A outra será enviada para a ação policial no Nordeste. E atenção estudantes, as inscrições para o ProUni terminam hoje. O programa Usa Nota do Enem. E a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.